E essa é a Baby Passo a Passo. Ai que loja linda, gente. Tem chupau completo, tem os kits pra berço. Olha, pronta entrega, você vai encontrar pra berço, padrão normal, padrão americano, até mini cama. Se você quiser o kit pra cama da babá, eles fazem sob encomenda. E se você quiser o personalizado com o nome do bebê, da esconde, esconderijo, eles fazem também sob encomenda, tá certo? Isso mesmo. Agora dá pra dividir tudo em quantas vezes? Isso, acima de 100 reais eu divido em 4 vezes. Entrada 30, 60 e 90. Agora, mamãe, quer um plano especial? Vem de segunda a sexta, eu tenho um plano todo especial e eu também trabalho com visa e mastercard. Você viu aí a linha prematura, tem a linha íntima gestante. Gente, até 4 aninhos você vai encontrar uma variedade muito grande. Se quiser vir de perua, de metrô tem uma perua saindo da estação metrô Tiradentes, tá? E se quiser vir de carro, arrui tranquila, tem vários estacionamentos por aqui perto, é fácil parar. E olha, esse aqui é um bórezinho que faz sucesso. Isso, tá saindo 2 e 10, o bórez regata, do pé ao número 3. Isso, gostou? Tem mais. Isso, aqui olha. Aqui é o minhocão segundo a pele, 4 e 90 do RN ao extra G. Tem várias cores, a malha é uma delícia. Esse é o conjuntinho, né? É o conjunto bórez, é o bórez mais a calcinha, 4 e 90 do RN ao extra G. Também várias cores, tá? O macacãozinho em malha. O macacão em malha tá saindo 5 e 90 do RN ao G. Também com cores e estampinhas diferentes. O de plush é sempre necessário. O plush tá saindo 6 e 90 do RN ao G. Agora as roupinhas pra levar o bebê pra passear. A Inca, que coisa mais linda, são demais, gente. Isso, é o verão já na passo a passo. Olha, verão na passo a passo, completo, muito rico, muito colorido, esperando por você. Venha, General Flores, 164 no Bom Retiro, telefone 3338-1000. Lembrando que é de segunda a sexta, das 9 às 18, no sábado das 9 às 16, domingo não abre. E no sábado 7 de setembro, que é feriado, vai estar aberto, pode correr pra cá. E no sábado 7 de setembro, vai estar aberto, pode correr pra cá.